Música Boas pessoal, são Sancancancers e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para a volta desta série Que há muito tempo esteve parada Mas finalmente está de volta Porquê pessoal? Eu vou vos explicar Estamos aqui para mais um episódio de Superqueda Sem o Luiz Porque ele não voltou nunca mais Já apareci para gravar Então o que eu decidi e o que eu vos disse num vlog Eu vou começar a convidar a cada episódio Sempre pessoas diferentes do grupo E desta vez estamos aqui com a Miz e com o I Olá Meu Deus do céu Pronto, o I já entrou Mano Mano Não é nesse carago Volta para trás da ATP Meu Deus, estou perdido Pelo amor de Deus, mano É sério Vai para o caralho É, mano, já começa, mano Ainda não começamos, já vai fazer cagada, mano Meu Deus do céu E eu que pensava que o Luiz era chato Mas foi sincrito Deve ter sido sim Eu juro que foi sincrito Deve ter sido sim Bom pessoal, nós vamos então fazer os próximos mapas E se vocês querem que a série continue assim Digam nos comentários, pessoal A cada episódio eu vou trazer pessoas diferentes No próximo episódio, sei lá, pode vir o Wolf e a Bibi No próximo episódio, no outro episódio acima, pode vir, sei lá, o Wii e o Wolf No outro pode vir a Miz, o Wolf, o Wii e o Poké E tipo muita gente Coisas assim, estão a perceber? Então Sim, eu, porque o Wolf vai vir a favelagem Filho da mãe Vamos só Vamos então começar aqui No mapa que nós tínhamos ficado Eu e o Luiz Nós fizemos o staff meeting Agora vamos fazer o funhouse Entrem aqui, vai Pronto Isto é fixe Que fail Eu acho que é no meio No meio tem umas slimes, eu acho Deixa eu ver Acho que... Ah, não é slime, filha da mãe Não é slime, é lã, cara Pelo amor de Deus, eu pensava que era slime Peraí, calma, funhouse Pera Por que que é fun? Vai, o Wii Vai, o Wii Aonde é que eu estou? Aonde é bota? Dá TP, dê em TP pra mim, vá Pronto, dá, vem pra aqui, mano Caralho, se vocês não tem spawn point lá fora Esse é o problema Oh, filha da mãe, estás me puxando por quê? Eu não sei de nada Sai, cara Ah, pronto Eu já tinha de dizer porque que não vinha Ok, vai Ah, mano Olha, pelo menos fiquei aqui embaixo Ok, estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Ai, tinha nuvem Ah, tinha nuvem Filha da mãe Tinha dado TP em você Vá, dê em TP pra mim Dê em TP pra mim Pra darem spawn point aqui Vá Dê em spawn point aqui Espera aí Eu vou tirar aqui as Não, eu já tinha nascido aqui já Tirar as nuvens porque não dá, mano Não dá Ok, vai Estou indo Ai Aqui Ah Ai, ai Pronto, morri Não dá pra fazer a pressa, mano Sim, tem que ser Calculado Mano, o Wii Tu não vais começar a trollar, né, mano? Vamos fazer de boa Vamos fazer de boa, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mano, eu entrei no errado Mano, porque que tu Mano, dá TP, mano Dá TP É só ele morrer É só morrer Eu sei, eu não lembro o nome Qual que é a tua forma É funhouse House Burro Ah não, cara Ah não, privado Nossa, que foco Espera, calma Estou indo Ah, que Foste tu? Que anda lixada, mano Quer dizer Mano É que minha mão estava derrida É a mão escarraza Mano, boa Bem feito Ah, filha da mãe Morri também Tá Vamos tentar fazer Pelo amor de Deus, mano Tá, gente Para de favelagem Você Era para ficarmos iguais Mano, porque que Mano Eu entrei no errado Por causa do Wii Eu estou lendo Sem querer Mano Eu entrei no do Wii Errado, mano É nóis mesmo Mano, não dá, mano What the fuck Espera, calma Calma, calma, calma Vamos lá, então Vamos lá Mano Mano, a sério Caraca, já me estou a irritar, mano A sério Eu irrito muito com isto Eu irrito muito com isto, meu Eu estou super bem Eu já terminei NÃO Mano, quase que eu acabo Acho que já sei como é que se acaba Espera aí Mano, ainda não chegamos nem à parte final Para saber como é que se acaba Meu Deus Cheguei Como é que se acaba Ai Como é que é, Wii Ah, tem slimeballs Tem slimeblocks aí Ganda lixada dizer sei lá, mano Ganda lixada dizer sei lá Agora acabas outra vez Agora acabas outra vez Ah, entrei no errado Filha da mãe Mano Mano Para que é, Wii Para que é, Wii Vocês viram o que você fez comigo? Mano, eu fiz só uma vez Não te fiz um monte Mas eu tinha terminado Agora terminas outra vez Tu não és o Pro Conseguiste fazer de boa? É chato, é chato mesmo Mano, é muito difícil Nem eu sei como fazer Mano Que bosta Calma, calma, calma Eu sei Eu esqueci de abrir o inventário Pessoal, nós temos que ver pelo outro lado Tipo, estes são os mapas mais difíceis deste mapa Então tenham calma Opa Consegui Espera Calma 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 Por favor Consegui Caraca Espera Deixa eu ver se tem aqui o baú Baú, baú, baú Return to her O que é que foi? Eu não vou fazer maldade Ganda lixado, mano Não vais puxar, né? Isto Mano Eu não vou dizer nada, mano Juro Não vou dizer nada Mano Eu vou me embora Mano Caraca O Wii é pior que o Luiz, mano Meu Deus do céu Não, eu só devolvi o que você fez, cara Mano What the fuck, mano Tu não devolveste Tu fizeste pior Filha da mãe, mano Opa Opa Ah, agora foi sem querer, né? Agora foi sem querer, filho da mãe Acabei Outra vez E vocês não Não Congratulatios Acabei o mapa Eu acabei Eu sou muito bom Não, só que não Mas eu não muito ruim Eu nem sei que eu ia no final ainda Dá tipi, mano Dá tipi Não tem problema Eu acabei Tá bom Pronto Eu acabei também Já tá? Pronto Ok, vamos lá Agora temos de ir ao... Arr Arr Matei Meu Deus Oh, isto é pirata Isto é pirata Também, não Me mata Opa Eu gosto de One Piece Ai, matei Espera aí Por onde é que é, cara? O que é isto? Isto é parkour? Isto é parkour Isto é parkour Aonde que tem um parkourzinho Pronto, e agora? É por aqui, é por aqui Pronto, venham por aqui Ih, tem mais parkour, eu acho Nossa, cuidado com cair, caso Sério Tem mais parkour, eu acho Espera aí Mano, será que eu posso passar? Obrigado Ih, é por aqui Ah, não Ah, mentira Vai dar merda Vai dar merda Ah, ele é para baixo Ele é para baixo Eu não vou testar lá não Já tá, estou aqui Temos de ir à teia da aranha Sempre saltem na teia da aranha É na teia da aranha Não, não, não O primeiro salto não morre Então, tipo Eu também me tirei mal Espera aí Por aqui Não forças Mano Mano, oh Wii Por aqui não forças Mano Que aqui não está nada fácil Não, não Tá, tá beleza Eu não vou fazer nada não Senão eu vou te bater Mano Mano Que filho da mãe Ele já está fazendo Que filho da mãe Se você me derrubar Eu vou te puxar junto Filha da mãe Mano O pior é que eu estou com vontade De puxar o Wii E eu estou aqui com o dedo Entrei Já está Estou aqui Vai Consegui Filho da mãe Eu empurrei Depois já estás aqui Vai te lixar Nossa Aqui é um cemitério Uma cadeira É mano E agora o salto é por aqui Em algum destes lugares Tem o salto agora Acho que é aqui no meio Ah, beleza Aí você erra Você tem que voltar de lá Ah, mano É Dá se for um point aqui Melhor Não, eu acho que tem Checkpoint aqui em algum canto Ai, o que é isto? O que é? Can you walk on my day? É por aqui, mano Por aqui, aonde? Você desapareceu Mano, aqui Aqui, ó Nossa, isso aqui é um chão, velho Mano, vai em shift, meu Ah, filha da mãe Que filha da mãe, mano Foi a Misk Cuidado, Wii Não, não Tem que saltar, tem que saltar Eu disse, Wii O que? Não, não sei Pronto, saltei Ai, caraças Pronto, subi Mas onde é que é o salto aqui, mano? Acho que não é salto não, hein? Eu também estou achando que não tem salto isto Espera aí Isto tem botão aqui Ai Calma 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 Isto abre o que não é Isto abre aqui o que não é para abrir Tem aqui alavancas, mano Isto Que é isto, meu? Estou confuso Eu é que não estou a perceber nada Mano, eu não estou a perceber nada Mas eu acho que nós não tínhamos que fazer nada aqui Ai, não tem aqui umas escadas Ai, é que eu não sei pular isso, não O que é que tem a escada? O que? Tem aí o pulo? Tem Ai Aonde? Eu acho Mano, eu estou perdido, meu Onde é que vocês estão? Ai, consegui pular Segue as flechinhas nas placas Flechinhas? Que flechinhas? Ai, aqui Ah, tem mais escadas aqui Sim, tem Eu vou ser o capitão do Nossa, o navio está lá Eu vou ter que voltar lá Eu quero ser o capitão Mano, isto não é uma escada Mano, vocês se atiraram para desta escada? A gente tem que ir para ali, ó Onde é que vocês estão? Aqui em cima de vocês, cara Olha para cima Como é que vocês foram para aí? Como é que vocês foram para aí? Por esta escada que você está vendo na sua frente Ah, vocês não saltaram para aí, né? Sim Ah, mano Ah, pronto É até patinho Pior que não era assim tão difícil Eu é que estava cagado Mas aqui a gente tem que pular na água Ah, é para pular na água? Não sei como Porque está meio longe Espera aí Tem que cair naquelas plantas Espera aí Por onde é que é? Ah, por aqui Acho que tem que cair naquelas plantas Não, não Dá para saltar sim Dá para saltar sim Eu vou ir direto nas plantas Só que tem um problema Assim que nós passarmos pela água Vamos cair, meu Porque aquilo não tem chão Tem que ser nas plantas Aquilo não tem chão, animal Toma Aprende Tem que ser nas plantas, não na água É na planta Olha aqui eu Vamos lá Mas e agora? Tem que pular para lá Não sei, subir pelas coisas Sofá, seu guio Será que é pela água? Espera, a gente estava aqui Vocês não saltaram para o início? Não, sei lá para onde é que eu saltei Mano, vocês saltaram para o início E eu sei que é misso Tá, espera aí Calma Muito bom, misso É nóis Calma, calma, calma Calma, calma Vamos lá Vamos lá Não, isto não é o início Que é isto, mano? Onde é que nós estamos? Eu acho que nós ficamos presos A gente está um perdido Ah, mano A gente está perdido no mapa aqui e tal Mano, espera aí, calma Não estamos completamente trancados Eu acho que nós temos como sair daqui Tem, mas Isto tem como sair Espera aí Por aqui E agora por onde? Não sei Mas o que é isto, mano? Onde é que você salta? Missa, eu não vi A culpa é da missa A culpa é da missa A minha nada A culpa é da missa Eu também acho que é a culpa é da missa Não, peraí Eu acho que era aquela ponte que você estava, caso acerta Não, não, não Estava trancada aquela ponte Espera Ah! Far, so good Ah, não Eu já ia anunciar um banho desse Mano, aquela bolinha ali azul É que tem alguma coisa, mano Ah lá O caso resolvendo os mistérios Ah! Ok Oh, o exato é ter que vir Calma aí Mano Eu sou o único que estou aqui LOL Isto tem chão aqui Sim Ah, mano Nós temos que descobrir como é que se faz isto, mano Não tem como Eu acho que nós tínhamos que pular para este balão aqui Eu vou vir aqui de game mode porque não dá, mano É isso Nós tínhamos que pular para este balão Eita, aqui tem um parkour Nós tínhamos que pular para este balão E como é que nós pularmos para este balão? Eia, mano Tem um parkour Eu estou aqui no parkour já Sim A gente estava do lado Nós estamos indo lá para o balão É sério? É sério? Sério? A gente foi por todos os lados Menos para o certo Ah, mano A culpa é da Miss A culpa é minha nada Foi eu que achei o parkour Por isso mesmo Devia ter achado antes Devia ter achado antes Agora Espera Ah Mano, mano, mano Mano, mano, mano Morri Vai um de cada vez Que assim Que morreu da sua vez Ah, mano Pelo amor de Deus Espera aí Vai um de cada vez TP, espera aí Espera aí Pronto Pronto Já está Olá Você está de piada, né? Que você acertou Sim Meu Deus Agora é para Ah Pronto Aqui Agora aqui Agora aqui Ah Mano, mano Mano Pelo amor de Deus O Cassio é um mito do parkour Ah, Cassio, meu Ah, nossa Isso aqui é uma angada Morri Não Não Morri Senão sai daí Eu morri, mano Espera, vai Agora pode viver Meu Deus Eu não consigo teleportar Aí, ok Meu Deus Só fiz um mundo um em cima do outro Vai Vai Ah, mano Mentira, né? Não Ué Ué Mano É No E agora? Oh, ganhaste o troféu Boa Ganhamos o troféu Daqui deste balão Agora temos que ir lá para baixo Pronto Aqui Era parkour mesmo Yeah Nicely done My treasure is Não sei o que E agora? Você não sabe Lengren E eu era parkour master E se é laidone E se é laidone Então, né? Agora é para onde? Vai Treasuri Acho que agora temos que nos matar E pronto Pessoal Vamos nos matar Agora Vamos Espera Mano Mano Sério Pelo amor de Deus Sai, casa Sai, sai Sai Isso tem algum botão Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali É isso, não é? É isso, não é? Tá ali É ali Aê O Wii estava mesmo do lado E não estava vê-lo Não Eu saí correndo do caso E achei o botão Tá vendo Eu vou lá Porque eu queria ser assim Yeah Acabamos Vamos só Acabamos dois níveis hoje Faltam só mais dois níveis para este mapa Se vocês quiserem que a série continue assim Digam nos comentários, tá bom? Então Espero que vocês tenham gostado deste episódio Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito Comentem o que vocês acharam Se vocês quiserem que a série continue Eu vou sempre a cada episódio trazer novas pessoas a esta série Tá? Sempre variadas Sempre diferentes Tá bom? Like, favorita, comentem mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem!